Aqui ninguém jantou, tá vendo aí? Mas ninguém guardou nada. Aí agora eu vou abrir a porta aqui. A belinha aqui, ó. Aqui, gente, a mascote aqui, ó. Mostrei mais a mascote. Isso aqui, gente, não é sujeira, não é a cerâmica que estragou, viu? Tem que trocar essa cerâmica aí. Vem, Bela. Aí, ó, cozinhei feijão pra amanhã. Tem arroz pronto, que sobrou. Aí eu vou colocar isso aqui fora. Vou guardar esse suco aqui, Campo do Jordão. Vou tomar um leite com café agora, com Nescau. Isso aqui foi a salada que sobrou um pouco. Eu vou guardar pra amanhã pro café, pro almoço deles, né? Aqui, ketchup e maionese que usaram. Aí eu vou, peraí, isso aqui... Ui, desculpa aí, gente, pelo barulho. Esse vaso que fica aqui, tem umas bujingangas aqui dentro, que eu deixo aqui. E aqui é o lugar dele. Aqui é o que eu usei pra fazer o tempero socado na hora. Aí eu vou guardar aqui no lugar dele certo. Porque aqui tem tudo seu lugar. É minha bolsa, cheguei de trabalho, deixei aqui. O tripé tá até aqui. Mas eu vou ter tirado aqui pra um lugar, pra que depois não venha as crianças quebrarem ele. Foi tão batalha pra mim conseguir comprar, né? Foram tantos vídeos. Vamos sorrir. Foram tantos vídeos que eu tive que fazer. Tá escuro aqui, gente. Não sei o que é isso, né? Porque não tem mais ninguém aqui. Então, já são mais de 11 horas da noite. Pra quem vai acordar 3 e 40 da manhã, né? Então, eu vou colocar essas coisas aqui na geladeira. Só muito de mostrar a geladeira, não. Mas hoje eu vou mostrar. Tá vendo aí? Eu não organizei nem porque eu não tive tempo. Aqui, ó. Aí eu vou colocar ele aqui por enquanto, até eu arrumar um lugar apropriado. Tá vendo aí? Tem que colocar a garrafa de água aqui que tá faltando. Aqui tem uma. Tem um docinho ali, mas eu não vou comer. Quem me falou que vai, mas não é hoje. Então, gente, ó. Nunca mostrei minha geladeira. Hoje que eu tô mostrando porque tá mais ou menos organizada. Só não tô organizada porque essa cebola, ela não é aqui, ó. Tá vendo? Não é o lugar dela. O lugar dela é aqui. Então, vamos fazer as coisas certas. Acho que é a primeira vez que eu mostro minha geladeira por dentro. Aí eu vou colocar ali, ó. O lugarzinho. Pronto. Mostrei aqui a revista que eu trouxe pra ver, da Avon, que tem uma base, gente, da minha colega de trabalho. Deixa eu colocar aqui que amanhã... Ó, coloquei ali que amanhã cedo eu fecho. É uma base que ela é a prova d'água. Ah, vou guardar também a comidinha que eu trouxe lá na casa da patroa. Meu marido almoça amanhã. Aqui é biscoito, ó, gente. Biscoitinho que eu já falei que eu gosto. Eu guardo aqui nessa da Power. Ela fica bem lacrada. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou usar. Então, a margarina, a margarina, a manteiga eu deixo aqui porque... Se for pra usar... Isso aqui é a lixa que eu acabei não lixando a unha. Eu vou deixar pra me lixar amanhã cedo, né? Porque ir pra padaria tem que estar com a unha... Eu não tô pintando, não. Porque às vezes nem vale a pena porque a gente fica lá na pia, lá nas louças, lá. Aí não vale a pena pintar, não. Aí uma basezinha básica. Então eu vou tirar essas coisas aqui de dentro da lasanha. E vou colocar lá fora. Deixa eu ver o que sobrou. Ó o que sobrou. Dá pra eles almoçarem amanhã. O fogão amanhã de manhã, eu dou uma geral nele antes de trabalhar. E a belinha, ó, a mascote tá ali comendo a ração dela. Então, gente, é o que tem por hoje. Então, ó. Dá pra ficar até amanhã de manhã. Aqui eu vou pôr ali fora. E, ó. Tá escuro lá fora, aqui fora. Também já são bem tarde, né? Aqui o feijão tá cozido. Eu vou deixar pra mim pra esperar amanhã. Ui! Aqui é o arroz que sobrou, ó. Do almoço. Sobrou bastante. Acho que vai sobrar até pra janta. Eu aproveito tudo. Eu coloco na vasilhinha da cachorra. Entra, Belinha. Chama a quem, Emily, Belinha aí? Belinha! Vai, Bela, dormir. Amanhã tem que lavar esses tapetes, ó. Tá sujo. Eu lavo na máquina. Bato a roupa e coloco por último na máquina. Porque amanhã tem roupa pra lavar. Tem esse sugar aqui que eu tenho que, ó. Tá com a poeirinha. Eu tenho que tirar. Tirar aquilo ali em cima pra limpar. Isso aqui não estraga até amanhã de manhã, não. Vou tampá-la. E vou deixar aí. Então tá, galera. É o vlogzinho de hoje. Ó, minha curtinha de almoçinha. É meu vlogzinho do dia a dia, né? Que eu falei que ia mostrar. Então eu vou guardar essas bujingangas aqui. E vou terminar aqui. Sorria. Eu falei de almoçinha? Gente, faltando, recapitulando. Que quem me falou que eu falei oncinha é vaquinha, ó. É vaquinha. Tá bom? Então, ó. Boa noite. Vou colocar essas frases aqui, ó. Pra terminar. Olha. Sorria. Olha. O cofre. Eu amo esse quadro aqui, gente. Acho muito top. Então, vamos sorrir. É o último vlogzinho da noite. Vou tomar um cafezinho. Escovar meus dentes de platina. E vou dormir. Sorria. Você está sendo filmado.